Foi realizado nesta sexta-feira pelas Cantarias de Estado de Educação um encontro de assessores e coordenadores pedagógicos de 60 escolas estaduais de Cuiabá e Varzagrande para debater a implementação do novo ensino médio em Mato Grosso. Na próxima segunda-feira, dia 9, alunos da rede estadual começam a ser ouvidos via internet sobre as mudanças previstas em lei federal. Quem traz mais informações é o repórter Antônio Carlos Silva. Desde 2017 está em vigor no Brasil uma nova lei federal a 13.415. Ela trata do novo ensino médio que precisa ser implementado e implantado em todo o país. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o coordenador de ensino médio aqui da CEDUC. Exaltino, conte para a gente, dê umas características dessa nova lei. O que ela muda, por exemplo, em relação à carga horária do que até então era vigente no país? A lei 13.415 altera a LDB, a lei de diretrizes e bases da educação básica. E em relação à carga horária, nós temos a expansão dessa carga horária para mil horas ano. Então, totalizando 3 mil horas, ao contrário do que já existia, que era 800 horas. Então, nós temos a expansão de 200 horas ano, de expansão de carga horária. E desse montante, desse valor de 3 mil horas nos três anos do ensino médio, mil horas por ano, tem uma parte flexível e tem uma parte que tem que ser cumprida. O que é flexível e o que tem que ser mantido? É, a carga horária é distribuída na perspectiva de 1.800 horas para garantir as aprendizagens essenciais dos estudantes. Ou seja, a carga horária que vai atender ao que traz a Base Nacional Comum Curricular. E 1.200 horas de flexibilização curricular, que vai estar dimensionando aí os processos de escolha, de aprofundamento e consolidação de conhecimento dos estudantes. A partir do momento que o avô no curso, a Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ter a possibilidade, então, de aprofundamento em uma área do conhecimento. Como está a implantação do novo ensino médio aqui no Estado? Como é a metodologia? Qual é o passo a passo até chegar à implementação nas escolas? Nós estamos em dois momentos. O primeiro deles é a elaboração do documento de referência curricular, que vai orientar as escolas em relação a 1.800 horas, que são as aprendizagens essenciais dos estudantes. Então, nós estamos elaborando o documento de referência curricular, que vai para a consulta pública até o final do mês. E a outra etapa é a relação a como será a oferta do ensino médio. Nós estamos com 12 escolas, que são escolas-piloto, que vão nos auxiliar a fazer o nosso plano de implementação. Ou seja, vai nos dar as possibilidades de como o Estado vai fazer a oferta do novo ensino médio e em que escala de tempo o Estado poderá fazer essa oferta. Como que os alunos serão consultados sobre o novo ensino médio? Nós estamos, a partir do dia 9, disponibilizando um questionário de escuta para todo o Estado. E vale lembrar que esse questionário, ele também já foi aplicado à rede municipal, para os nonos anos. E, a partir do dia 9, será disponibilizado para a rede estadual. Para nós tentarmos avaliar o que os estudantes esperam do ensino médio. E, a partir daí, nós começarmos a traçar algumas diretrizes do nosso plano de implementação. Muito obrigado, coordenador. Durante essa entrevista, você viu algumas imagens de pessoas reunidas aqui no auditório da SEDUC, no Complexo Político-Administrativo. Eram coordenadores e assessores pedagógicos de 60 escolas públicas estaduais de Cuiabá e Varzagrande. Essas informações repassadas pelo coordenador foram intensificadas e esclarecidas junto a esses profissionais do ensino público de Mato Grosso. Para quem quiser saber mais informações e também para o estudante que quiser responder ao questionário, é só acessar o site da Secretaria de Estado e Educação, www.seduc.mt.gov.br. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT.